Bom dia, galerinha do canal Ed Divulgações Então, sextou com mais um novo vídeo no nosso canal Desta vez trago para vocês o repertório do Diego Vieira Piseiro do Topzinho Para quem não conhece o Diego Vieira, ele é aqui da cidade de Alistina, Bahia Lançou esse novo repertório lá no Sul Música No último dia 24 deste mês Eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo Para que vocês possam acessar a sua música E possam baixar esse repertório do artista Diego Vieira Esse repertório do artista tem músicas autorais E também músicas que estão na atualidade A primeira música, a primeira faixa do artista é Relógio da Parede Faixa 2, 8 da noite Faixa 3, Galapando Faixa 4, Corpo de Mulher e Rosto de Menina Faixa 5, Fazer Gostoso Faixa 6, Obrigado Meu Deus Faixa 7, De Noite Princesinha e Diria Raqueirinha 8, Quase Bateu o Carro 9, Você Tá Diferente Faixa 10, Você Vai Esperar 11, Cabalha do Val 12, Na Alegria, Na Tristeza e Nas Tarefas 11, 13, Homem dos Sonhos 14, Amor à Primeira Vista E a última faixa é o Tique na Bundinha Então fique ligado aí que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Para que vocês possam baixar o repertório do artista Diego Vieira Deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho E aquele que ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal Ative as notificações para que vocês possam receber vídeos semanalmente Que são lançados lá no sua música e eu posto aqui no meu canal Esses vídeos podem ser de artistas da nossa região Ou artistas aí a nível nacional Então seja, estou com o repertório do Diego Vieira O Piseiro do Topzinho Vão lá no sua música e acessem o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Para que vocês possam baixar esse repertório e curtir aí Essa sexta-feira e no final de semana Com muita, muito Piseiro, né?